e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal mas antes de qualquer coisa eu quero lembrar vocês que é super importante vocês se inscreverem no nosso canal ativar o sino de notificações e por fim deixar o seu like não custa nada você fazer isso e ajuda a gente bastante Vanessa Gerbelli perdeu seu pai nesta terça-feira dia 10 a informação foi confirmada pela própria atriz que não divulgou a causa da partida o que se sabe é que Romeu Gerbelli de 76 anos estava com leucemia desde o ano passado em novembro de 2018 Vanessa informou em suas redes sociais que o melhor tratamento para o pai seria o transplante de medula óssea a doadora inclusive seria a própria artista estamos confiantes disse Gerbelli à época nesta terça dia 10 após divulgar a morte do pai a atriz fez um testão exaltando qualidade de Romeu perdemos um grande homem um grande amigo um guerreiro resiliente inteligente articulado humilde comilão e palhaço justo muito justo precioso nas suas dissertações um raciocínio e uma memória invejáveis iniciou ela na sequência Vanessa completou que o pai era um advogado apaixonado por sua esposa pela casa pelo timão e por seu cachorro que o deixou antes ela ainda revelou que Romeu não conheceu a mãe a avó paterna de Vanessa pois a mulher morreu durante o parto a coisa mais marcante que costumava dizer quando a gente perguntava sobre não ter conhecido sua mãe que morreu em seu parto era fui criado com muito amor por tias e primas nada me faltou e nunca nunca chorei no escuro do meu quarto eu choro meu pai eu choro lamentou a atriz então é isso pessoal os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares e até o próximo vídeo tchau tchau